Olá, começa agora mais uma edição do programa Um Dedo de Prosa e quem conversa com a gente hoje é o pastor Pedro Noia da Igreja ComBC que em 2011 lançou o livro Crepúsculo Devocional ao Amanhecer. Pedro Noia é professor e especialista em terapia familiar. Usa a experiência em lidar com as pessoas para escrever livros que analisam o cotidiano de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Ao todo, são três livros publicados sobre temas como casamento, a preparação para a vida a dois e reflexões diárias. Pastor, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Assembleia. Obrigado. O senhor, você tem três livros e todos os três eles têm esse fundo que fala do cristianismo, eles têm as questões das doutrinas cristãs? Sim, são livros de autoajuda que tem como fundamento, sim, a palavra de Deus, né? Esse fundamento cristão, sim, esse é o nosso foco principal. Trazer ajuda não só para casais já casados, como também para aqueles que estão em busca de um companheiro. E agora, mais esse último trabalho agora, tratando sobre essa necessidade que o jovem tem de encontrar felicidade, alegria naquilo que é místico, naquilo que é maravilhoso aos olhos, né? Então, todos eles tratam de temas com base no cristianismo, sim. O primeiro dos livros é Casamento, Aprenda a Jogar, que foi lançado em 2009. E essa ideia de fazer um livro surgiu do quê? Do seu dia a dia, conversando com os casais lá da igreja? Como é que foi isso? Sim, todo pastor, todo líder de igrejas, ele necessariamente já é um escritor por natureza. Ele precisa estar criando notas, precisa estar criando mensagens, três, quatro por semana. Então, ele acaba se tornando um escritor. Mas, a partir desse tipo de trabalho que a gente faz de aconselhamento matrimonial, a gente foi vendo a necessidade de estar criando um compêndio dessas informações para auxiliar casais que enfrentavam dificuldades. A gente trabalha com consultório de terapia familiar já há sete anos. E, em cima dessa experiência, a gente foi catalogando esses prós, esses contos, essas dificuldades. E, aí, a partir de uma frase de Rubem Alves, que ele disse sobre os dois tipos de casamento, um tênis e um frescobol, a gente aninhou essas informações e publicou esse livro no finalzinho de 2009, para tratar exatamente problemas matrimoniais. É, o livro, ele vai, essa frase do Rubem Alves, inclusive, ela fala, ela distingue as diferenças, né? O que é o frescobol e o que é o tênis. E isso é uma forma, a sua acredita, que se o casal passar a pensar nessa lógica, muda, a vida é diferente? Sim, com certeza. A ideia é exatamente essa. Você tem dois esportes que são extremamente parecidos, né? Todos os dois trabalham com bolinha, com raquete, jogam em duplas também, na sua maioria. Mas que tem um fundamento totalmente diferente, né? No tênis, você tem dois adversários. No frescobol, você tem dois parceiros, parceiros. No tênis, um quer derrubar o outro, quer vencer o outro. No frescobol, um quer ajudar o outro. No tênis, você valoriza o que o outro tem de errado. Então, eu vou tentar achar as debilidades. No frescobol, é o contrário. Você procura as habilidades de cada um. No tênis, não há comunicação. Não. Apenas um olhar agressivo, intimidador. No frescobol, é o contrário. Eles estão trocando olhares. Um está sentindo como o outro está, se está cansado, se não está. O tênis tem um tempo que é determinado pela quantidade de sets. O frescobol, não. Eles já jogam até exaurirem as suas forças. Então, dentro dessas subdivisões aí, do tênis, do frescobol, a gente foi tratando o casamento. É muito legal. Tem sido assim, muito legal. Cada capítulo tem um exercício prático para que o casal faça. Tem sido um resultado muito legal desse livro. E assim, possivelmente, o Rubem Alves, ele não tinha essa visão que o senhor trouxe para o livro, uma questão mais cristã. Essa ideia, assim, o senhor já conhecia? Alguém já tinha comentado sobre essa questão de trazer para as questões cristãs? Ou o senhor teve essa ideia exatamente para tentar mostrar para aquelas pessoas que procuram essa vida baseada na palavra de Deus? É, pelo fato de você... Eu trabalho muito dando aula, muitos anos, 20 anos dando aula como professor, você acaba sempre tentando trazer o lúdico, né? Sempre tentando contextualizar a teoria. E no caso das mensagens cristãs que a gente prega, que a gente aconselha, a gente sempre tem que trazer uma parábola, alguma coisa que dá essa alusão do que realmente está por trás disso daí. E essa frase de Rubem Alves abriu esse leque, né? De você trazer um fundamento cristão para dentro de algo que as pessoas vão entender assim, assimilar assim que lerem. Então, essa frase de Rubem Alves, que se limita simplesmente a dizer sobre isso, a gente acabou expandindo essa ideia, né? A partir de tomei contato com essa informação, eu falei, poxa, isso aqui dá para fazer uma linha de raciocínio para você tratar casamento. E foi assim que a gente trabalhou. Foi muito legal. E qual o impacto, assim, quando você, após o lançamento das pessoas comprando, lendo, o que você teve aí de retorno desse livro? Pois é, esse livro, ainda que tenha sido lançado no finalzinho de 2009, início de 2010, ele já fazia parte de uma palestra que a gente aplica já há alguns anos em encontros de casais, cursírios, jantares de casais. Então, a gente já tinha um certo feedback interessante dessa logomarca aí, desse slogan, tênis, frescobol. A partir do lançamento do livro, isso só se materializou e acabou se expandindo, porque na palestra você atinge só um público-alvo. O livro, ele se expandiu, a gente tem vendido bastante. Então, tem gente lendo isso fora do país, todo o país, amigos, pessoas que conhecem, levam, enviam. Então, tem sido assim, foi mais uma difusão de algo que a gente já estava tratando. Foi muito legal. E depois de tratar dos casais, em 2010, um novo livro falando sobre os solteiros ou solitários. É para instigar mesmo a pessoa que está ali sozinha, procura de alguém para mexer dentro dela, isso? É, a gente, eu costumo dizer que o livro, Casamento, Aprenda a Jogar, ele é o remédio para tentar minimizar, mitigar as dores do casamento. E eu digo que o livro Solteiro ou Solitário, ele é a vacina, para que você entre no casamento já com alguns anticorpos. Então, o livro Solteiro e Solitário, ele tem um foco na questão do jovem que busca o seu parceiro. E no Brasil é uma coisa muito interessante, né? Todos que estão nos assistindo aí, você sabe muito bem que quando a gente vai numa festinha de aniversário, pode ter dois aninhos a criança. Ao final do parabéns, o que a gente faz? Com quem será? Ah, você já sabe, então não precisei falar. Com quem será? Então, desde a criancinha miudinha, até a idade, eu já estou falando assim, ó, você tem que casar. Você precisa de um companheiro. Isso só vai ser completo quando você estiver casado. Então, a gente começa a crescer achando que a felicidade está no casamento. E o casamento, na verdade, ele não cria, ele não te dá felicidade. O casamento, ele cria desafios para a felicidade. E uma das frases desse livro aí, do Solteiro ou Solitário, é que se você não aprendeu a ser feliz solteiro, você não está preparado para casar. Porque aquele que casa achando que o outro terá que completar a sua felicidade, ele já casa com déficit. E o pior, ele já casa com a necessidade, responsabilizando o outro por parte da sua alegria. Então, você já, em vez de juntar dois cem por cento, você junta dois cinquenta. E aí, qualquer erro que tiver, já está em déficit. Se eu tenho um jovem, uma menina, um jovem rapaz, que são cem por cento felizes, integrados, inteligentes, já com suas vidas encaminhadas, e eles se juntam, a probabilidade desse casamento dar certo é muito maior. Então, a gente vacina a questão do toque, a gente instituiu a corte na nossa comunidade. Então, os jovens que querem se casar, ou querem relacionamento, primeiro tem que fazer a corte. E essa corte é sem toque, sem intimidade. Porque se você for analisar, o beijo, que é uma coisa tão comum, ele excita tanto quanto o ato sexual. Porque você tem alitato, você tem térmica, você tem gosto da saliva, você tem o perfume. Então, são vários sentidos seus sendo aguçados, dizendo para o corpo, olha, teremos relações sexuais. Então, por mais que os jovens digam, olha, nós só vamos beijar, mas não vamos ter relações sexuais. Agora, você imagina, eles vão se excitar, vão mandar estímulos para o corpo, o corpo está preparado a partir de 13, 14 anos para ter relações sexuais, isso é uma questão biológica, genética, só que eles decidiram não fazer. Mas se decidiram não fazer, por que vão ficar estimulando? É como se você dissesse, eu tenho medo de altura e vive no parapeito do seu terraço. Então, a gente entrou por essa linha de que os jovens precisam se conhecer, precisam terminar os seus estudos, precisam ter um foco. Tem uma frase interessante no livro que diz assim, se você não sabe para onde vai, por que você quer me dar carona? Se você acha que o casamento é uma soma, você está enganado. O casamento é uma abençoada divisão. Vamos dividir escova de dente, vamos dividir banheiro, vamos dividir quarto, vamos dividir armário, vamos dividir decisões, vamos dividir sonhos, vamos dividir projetos. Então, o jovem precisa saber de toda essa logística do casamento antes de dizer o sim. Então, a gente pegou toda essa nossa visão, nós temos 200 jovens na igreja em idade hoje de se casar, solteiros. Então, você imagina a luta que é mantê-lo sobre esse controle, os hormônios estão à flor da pele. E aí, então, a gente escreveu esse livro como um antídoto, uma vacina para que os jovens, ao chegar no altar, digam sim uma vez só. Porque nós somos absolutamente contrários. A própria nação brasileira, por ser cristã, de uma forma geral, ela é contrária ao divórcio. Não que aqueles que se divorciaram devem ser discriminados, tem que ser cuidados e ser acarinhados, às vezes com um grau de cuidado até maior. Mas nós somos contra o divórcio, vamos tentar evitar isso a todo custo. Então, por que não tentar evitar o divórcio antes do casamento? Então, se você consegue evitar o divórcio antes do casamento, ou seja, a criança, o jovem já vai entrar no casamento sabendo o que ele está fazendo, o grau de responsabilidade, das implicações de uma relação conjugal, os familiares que vão entrar nessa relação conjugal, às vezes já tem filho de outro casamento, a responsabilidade de assumir esse enteado como pai, não simplesmente como um agregado. E todas essas questões a gente trata no livro. Ok, pastor, nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o último livro lançado, que é O Crepúsculo. Não saia daí, nós voltamos já. No próximo bloco, nós vamos lá.